Olá, eu sou Yara Su, jornalista, editor e Feedback News, mais uma vez no comando do Feedback Cast, podcast da Fitness Brasil. E hoje eu recebo aqui uma pessoa muito querida do mercado e especialmente querida para mim, porque a gente tem uma relação, eu vou contar um pouquinho no meio do nosso papo, é o Mário Sérgio Silva, CEO da RANFAN, é CEO que fala? Está completando 30 anos de RANFAN, mas ele vai contar um pouquinho mais da história dele e de toda essa trajetória para começar, Mário. Se apresenta, me fala um pouco dessa sua trajetória, de onde você começou e onde está hoje. Legal. Bem, eu sou um Mário Sérgio Andrade Silva, tenho uns 56 anos, eu comecei na verdade a RANFAN 30 anos atrás, em 93, e antes disso eu fui atleta de natação, fui atleta competitivo, participei de, fui campeão paulista, campeão carioca, fiquei entre os três melhores da América do Sul, treinei nos Estados Unidos, fui treinador do clube Pinheiros de natação, trabalhei com o Gustavo Borges como auxiliar técnico do Alberto, na época que o Gustavo era nadador, fui treinador de equipe infantil do clube, treinador de seleção paulista, e paralelamente a isso, em 93, eu comecei a trabalhar com corrida, muito por conta de um pedido que minha ex-mulher fez. Eu me preparo para uma maratona, e aí eu comecei a prepará-la e também corri a maratona junto com ela, então minha história com a corrida começou mais ou menos dessa maneira. Mas eu sempre corri, viu, Yara, desde garoto, desde os 13 anos eu corri por conta da natação, a natação, ela, meu treinador pedia isso, correr esse jogo. No 23, é mais ou menos quando começou esse movimento de assessoria esportiva no Brasil? Sim, sim, na verdade eu não digo nem no Brasil, né, eu acho que era o começo do embrião de São Paulo, né, que no Brasil não tinha ainda assessoria, a gente estava começando os revezamentos pão-de-açúcar, né, então estava começando essa história de criar a equipe para correr revezamento pão-de-açúcar, e aí já tinha em São Paulo o trabalho de alguns profissionais, tinham dois profissionais trabalhando, tinha o Vanderlei de Oliveira, que já tinha um grupo que a gente considerava gigantesco, que eram 100 atletas, né, então era o começo do embrião, assim, e dali começou com esse embrião, tinha também a Corpore, né, que foi Corredores Paulistas Reunidos, que conseguiu trazer esse caráter de prova, bem organizada, provas para essa comunidade de amadores que nunca tinham corrido, eram provas feitas no Ibirapuera, e isso fez com que começasse a aumentar o número de participantes, pouquíssimos. Pioneiros, né, e hoje tem um volume grande, o que mudou nesse tempo, nessas três décadas? Nossa senhora, mudou muita coisa, assim, né, Eu acho que, principalmente a questão da tecnologia, eu acho que mudou muito, então a facilidade que hoje a gente tem para enviar treinos, a facilidade que a gente tem hoje para analisar os treinos, né, e também o acesso a conhecimento, eu acho que mudou bastante. Antigamente, não tinha acesso a conhecimento, mas era mais restrito, assim, então eu acho que isso mudou bastante. E o que é impressionante é que quando eu comecei a trabalhar com isso, e eu fui nessas provas, tinham 500 participantes, né, e eu achava aquilo gigantesco. Cara, tem muita gente aqui. Hoje a gente vê uma São Silvestre com 30 mil, né, uma maratona do Rio de Janeiro com 35, 40 mil, todos os eventos, né, Então eu acho que essa foi a grande mudança, porque mesmo quando eu comecei para fora no início desses 30 anos, acompanhando as provas, Nova York tinham 20 mil participantes, hoje tem 50, né, então as marcas também, sabe, a maneira como as marcas começaram a investir nos produtos, né, você olha um tênis dos anos 90, um tênis hoje é bem diferente, as roupas, né, Eu acho que toda a cena, né, todos os players de mercado foram evoluindo com esses anos. Ainda é um bom investimento, apolido a assessoria, montar uma assessoria esportiva, um profissional de educação física que pensa, que sonha um dia ter uma assessoria, ainda tem espaço para isso? Olha, eu, meu pai, um cara que eu sempre, sempre olhei muito, sempre ouvi muito o que ele falava, né, ele falou assim, sempre falou assim, filho, contra bom serviço, não tem alguma medo, faça teu melhor serviço. Então eu queria dizer o seguinte, hoje é mais difícil do que na minha época ele ser, eu acho que sou, por um lado eu acho que sim, na minha época tinha menos gente, menos assessorias, mas por outro lado, hoje em dia o funil de ultrado, de praticantes no mundo da corrida, é gigantesco, então quando você coloca as duas balanças, você percebe que tem muita gente, muito cliente aí, sabe, muito cliente sem, sem treinador. As últimas pesquisas que eu acompanhei, falavam que 15% dos praticantes de prova tinham um treinador, 85% treinavam, né, de orelhada, ou lendo uma coisinha ou outra, ou às vezes se mandava sem mais nem mesmo. Então eu acredito sim, bem, 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 a barra está mais alta, então não adianta vir com o pensamento dos anos 90, levar uma garrafa d'água e falar, nós foi, nós vai. É a trimbação, você vai ter que vir com conhecimento, você vai ter que vir com estrutura, vai ter que vir com uma preocupação muito grande no serviço, o olhar, o serviço que você está entregando, mas eu acho sim, que tem muito, um monte de mercado aí. E além de todo esse entorno, a tecnologia, uma boa planilha, um profissional preocupado, as assessorias trazem a coisa do grupo, do pertencimento, que acho que até foi um dos temas que você abordou na Irsa, falando de pertencimento. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, Yara, eu sempre fui do esporte, do esporte individual, só que coletivo. Então, eu sou da natação, que é um esporte extremamente individual, como o corretor. Só que eu fazia parte de um grupo, de uma equipe, no esporte Clube Pinheiro. A gente tinha uniforme, a gente tinha gritos de guerra, a gente andava junto com a atoa. e isso, para mim, desde o início, foi algo que sempre me motivou. Quando eu fui para a corrida, eu fui a primeira assessoria a colocar o uniforme no escorredor. Eu fui a primeira assessoria a fazer um bicho de guerra na época. Eu fui a primeira assessoria a colocar uma tenda para receber todo mundo na prova. Então, eu sempre vi a questão do pertencimento como algo muito importante. Todo mundo quer pertencer a algo, todo mundo. E na hora que você traz esse pertencimento pelas pessoas, você cria um engajamento maior dessa pessoa, você cria... Essa pessoa passa a se sentir mais disposta e preparada para enfrentar os desafios. Porque enfrentar um desafio sozinho, 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 é uma coisa. Enfrentar um desafio com um grupo fica muito melhor, né? Você pode falar isso, né, você correu a maratona, você sabe como ajuda, né, ter um grupo ali do lado. Com certeza. E quando você fala até de correr maratona, você continua levando alunos, né, com todo o apoio da escritura para correr provas fora. Continua cada vez mais, na verdade. É uma parte do serviço que você oferece e é uma coisa importante, bacana, né? Não, isso é uma parte do serviço, é importante e cada vez mais vem crescendo. Apesar da gente nunca ter sido uma assessoria que focou só em maratona, mas a gente sempre teve a maratona como um fator que sempre foi algo que chamava a atenção, né? E hoje em dia a gente está batendo todos os recordes de participação em maratona. Estou até do meu lado aqui com a professora Elaine, que é uma pessoa importantíssima nesse trabalho, está lá junto com a gente. E a gente está batendo... Vai estrear em maratona, que eu fiquei sabendo. Vai estrear em maratona, vai correr sua primeira maratona, agora em Buenos Aires. Mas assim, a gente está batendo recordes em todas as participações em prog. Então sim, a gente continua e cada vez mais preocupado em criar uma experiência legal. E a gente fala em experiência, né? que é a experiência que começa nos treinos e que culmina no jantar, pós-prova, onde todo mundo comemora. E é maravilhosa a sua estrutura, esse apoio durante uma maratona. E eu não sei, acho que eu já devo ter te contado essa história, mas eu vou repetir aqui. Que quando eu corri a maratona de Nova York, em 2008, eu tinha recém feito uma matéria com você. Não te conhecia pessoalmente, mas tinha falado com você por telefone, por e-mail, enfim. E aí que eu fui correr a maratona de Nova York e no meio da prova, sei lá, do âmbito 30, por aí, batei no ano 30, né? Aquele, daquela coisa, tipo assim, uma necessidade de comer alguma coisa. Eu vi a equipe da RANFAN. Eu não corria com a RANFAN, mas eu cheguei com esses meninos lá, para os professores, e falei assim, eu sou amiga do Mário Sérgio, e dá alguma coisa para comer, pelo amor de Deus. E eles deram, né? Deram uma batata doce, na época. Dá uma batata doce, né? No saquinho, e me salvou. Eu acho que é essencial esse apoio, essa torcida também, porque não é só o serviço que você está prestando, você está cuidando do teu aluno, incêndio de banda ali, você está bem? E a gente se encontrou depois também, não foi? No dia seguinte, a gente foi lá no Central Park, tinha um evento, e a gente se encontrou. O problema disse assim. Claro. E Mário, a gente consegue falar em tendências nesse mercado de corrida, em termos de treinamento, em termos de serviços, enfim, o que você enxerga daqui para frente? Olha, Yara, eu acho que a gente teve uma... O que aconteceu no mundo, com a história do Covid, trouxe, na minha opinião, uma oportunidade muito grande para a Covid. E eu explico. Durante o Covid, tudo estava fechado. Então, os centros de artes marciais estavam fechados, as academias estavam fechadas, o funcional estava fechado, e a única coisa que estava aberta era nos parques. Então, muita gente foi para a corrida para não perder aquele condicionamento. E aí, eu acho que muita gente se deslumbrou com a corrida também. E muita gente que não estava correndo na época, mas que passou pelo Covid e viu a importância numa situação dessa grave, de como estar bem condicionado, estar com o teu corpo preparado para prevenir de infecções, como foi importante, como salvou milhões de vidas. Acho que muita gente entrou também no caso da corrida em outros esportes. Então, as academias estão mais cheias e tudo mais. Eu acho que isso, juntamente com o trabalho feito consistentemente das maratonas dos organizadores de provas no Brasil, de sulco, 10 e meia maratona, junto a esses dois bolos, a gente tem um número muito grande de pessoas entrando no mercado. Então, eu diria que a tendência vai continuar a ser as provas de maratona, meia maratona, as provas de corrida de montanha, todas as provas que trouxerem algum tipo de desafio e principalmente uma experiência legal para o corredor, uma experiência onde ele possa fazer parte de um grupo, onde ele possa viajar, onde ele possa ter segurança no que ele está fazendo e principalmente onde ele possa celebrar, eu acho que vai crescer. Então, eu acho que a corrida ainda vai ter muita gente participando. E só pegando um exemplo, quando você olha o que o laboratório Abbott fez de pegar as majors e criar seis majors nas maratonas que só para quem não sabe, Nova York, Boston, Chicago, Londres, Berlim e Tóquio, o Abbott chegou e falou, olha, se você completar as seis, eu te dou uma medalha. Virou um objeto de desejo. Então, você tinha dez pessoas, daqui a pouco quatrocentos, daqui a pouco quatro mil, daqui a pouco vai ter quarenta mil pessoas fazendo isso. Eu lembro que eu entrevistei a primeira ou a segunda, as primeiras pessoas que conseguiram a medalha das majors no Brasil hoje devem ter algumas centenas. Hoje já tem centenas. E vai ser uma progressão geométrica, vai cada vez crescer mais. E a entrada para a corrida acaba movimentando todo o mercado, porque você fala assim, porque não é só correr, tem a musculação, tem o funcional, tem taxa mista, tem o terapeuta, tem anista. Então, acaba trazendo, movimentando o mercado como um todo. Como um todo, como um todo. Boa parte do que a gente vê dentro das academias, também são de corredores. Então, a gente sempre falou isso dentro da equipe, corredor tem que fazer trabalho de força. Então, você pode falar na assessoria competidora da academia? Não é necessariamente, não é? Porque assim, o elogente fala, cara, vai fazer trabalho de força. Então, vai para dentro da academia. Então, sem dúvida, sabe, é um mercado realmente muito grande. Então, se você pegar, qual que é o segundo maior mercado do Brasil em termos de venda de tênis? É a corrida. Primeiro é futebol, chuteiro de futebol. Segundo é corrida. Qual é o maior número de praticantes no Brasil? Está ali futebol e corrida. E eu acho que a corrida daqui a pouco vai ultrapassar o futebol, porque se a gente pegar o que é praticante, o que é ser praticante? Praticante é fazer uma, duas vezes na semana e já é praticante? Então, se for assim, tem gente caminhando, correndo no fim de semana e tal. Eu acho que a gente, a corrida realmente é um mercado muito grande. E a Hanfan desenvolveu uma metodologia, né? E vocês compartilham essa metodologia também? Como é que funciona isso como um negócio? Legal, Yara, legal essa pergunta. Sim, a gente, a gente pegou a nossa metodologia desses 30 anos, escrevemos ela, trouxemos aí lá, enfim, uma parte disso, trouxemos vários estudos para poder contextualizar essa história, protocolamos tudo isso para que seja realmente fácil de ser absorvido. a gente tem uma empresa, uma equipe, o Campinas, que já usa a metodologia há dois anos, né? Que é a Open Run, lá de Campinas. E a gente, nos últimos 16 meses, a gente começou a fazer um trabalho que se chama metodologia social. Então, a gente começou a fazer um trabalho para projetos sociais que usam ou querem usar a corrida como forma também de atividade para as crianças. A gente começou a capacitar os educadores, os treinadores desses projetos sociais. Então, a gente criou o que a gente chama TES, Treinador Esportivo Social. A gente está com três projetos sociais que foi o teste que a gente fez ao longo de 16 meses e o resultado foi fantástico. Um no interior da Bahia, que acho que você deve até conhecer, que é o Centro Cultural Desportivo e é impressionante, faz um sucesso nas mídias gigante. O outro é no Capão, que é o Talento do Capão, que tem um trabalho já de triatlon há muito tempo e hoje usa a metodologia para fazer o treino de corrida deles, inclusive para os triatletas. E a gente tem em Tapecerica da Serra a escola Mão Amiga que começou do zero um trabalho e está com 45 crianças. Então, a metodologia, o nosso objetivo agora é poder ir para o Brasil todo, capacitando educadores que queiram trabalhar ou com as assessorias, queiram trabalhar com as assessoria e usar a nossa metodologia, nosso método. A gente entrega plataforma tecnológica de cadastramento, o APP e principalmente um acompanhamento semanal com eles. Então, tem lá o consultor, no caso é a Elane, também, que é consultor e tira as dúvidas do profissional. mas também para aqueles que querem que têm projetos sociais ou queiram criar projetos sociais, a gente está fazendo a metodologia e é algo que me deixa extremamente feliz. E a área que é um projeto que é muito legal, muito bacana mesmo. Voltar para contar essa história toda em detalhes, a gente vai ter outros papos, vai ser um prazer ouvir mais sobre esse assunto. Vai ser um prazer e contar depois os próximos projetos que a gente já tem. Muito legal, Mário. E para quem quiser entrar em contato com você, com a Ramfam, divulga as suas redes, quais são os seus principais contatos? Tá bom. Bem, Instagram é o arroba Ramfambr, né? Acho que através de lá, acho que pela rede, eu sou o Mário Sérgio Andrade Silva, então, basta mandar lá na rede mesmo, mandar uma mensagem já, eu ouvi o Mário falar, eu queria falar e a gente retorna para todo mundo, não deixa ninguém esperando não. É Rumfam, R, U de uva, N de navio, F de faca, U de uva, N de navio, afinal de contas, a gente não é nos Estados Unidos, Mas é Ramfambr, tá? Essas são as nossas minhas. Você está falando de Ramfam, a comida tem sentido se for divertida, né? Olha, para mim, na vida, tudo tem que ser divertido, então, quando eu saí de uma equipe extremamente competitiva como o Pinheiros e que eu me divertia muito, né? Porque a gente viajava, tinha aquela amizade, tudo mais, quando eu comecei a trabalhar com amadores, o nome Ramfam, que foi até criado por mim, foi uma representação do que eu achava importante, onde o Ram é o treino, é o foco, é se cuidar, é estar no peso legal, é fazer trabalho de força, e o fã é o divertido, é a diversão, é você ter amigos, é você poder tomar uma cervejinha depois, né, de um treino, você tomar um café da manhã, né, de você poder viajar e também curtir o local para você estar indo viajar, conhecer novos lugares, né, eu acho o fã fundamental. É, o sentido é isso, né. É isso aí. Muito obrigada, Mário, sempre um prazer falar com você, adoraria continuar aqui o nosso papo, esteja à vontade para voltar, quando quiser, a Fitness Brasil está de praças abertas, você sabe muito bem, o Fábio te adora, a gente te adora e vamos continuar em frente, né. Não sei, Yara, conta comigo sempre também, eu adoro vocês mesmo, é recíproco e verdadeiro isso, o Fábio faz parte da minha geração de educadores físicos, né, então, assim, eu tenho muito orgulho de ver nível de profissionais que trabalham hoje no nosso mercado, né, e ver o que a gente e o Brasil está se tornando cada vez mais no fitness, sabe, então eu tenho muito orgulho e eu gosto muito de vocês e torço muito por vocês também. Valeu. Valeu, obrigada, obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL